. 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 E aí Flipei no lugar em Autícia Flipei no lugar em Autícia Entre as rádios esportivas Online, Rádio São Paulo Digital, a rádio da Nação Tricô A vida é a nossa maior viagem, não use drogas Você sabia? Quando um usuário consome cocaína, pode estar ingerindo por exemplo, antitérmicos cafeína, anestésicos e até vermífolos Acesse www.antidrogas.com.br Site de conscientização sobre o uso de drogas Sábado é dia de balada na Rádio São Paulo Digital Volte aos tempos a brilha de No Balada Retro Os hits que fizeram sucesso nos anos 60, 70, 80 e 90 Num só programa Marque na sua agenda O aquecimento para o seu sábado Começa na Rádio São Paulo Digital No Balada Retro Todo sábado Às 20h E você já está nos seguindo? Acompanhe as novidades do portal da Rádio e da TV Tudo em 140 caracteres Arroba SPRC Digital O portal da nação de color Abandonar, maltratar, envenenar animais Sem sua posse, sem o mínimo de higiene E alimentação é crime Com pena de detenção de 3 meses A um ano mais longa Acompanhe diariamente a melhor cobertura São Paulina na web São Paulo Digital SPRC Digital O portal da nação de color E aí, galera Aqui é o André Assis Secretarista do Secultura E estou aqui na São Paulo Digital Em qualquer lugar do planeta Todo mundo está ouvindo São Paulo Digital A Rádio da nação de color SPFCDigital.com.br O portal da nação de color Você está ouvindo A web rádio São Paulo Digital Eu vi o João e a Lúcia Da primeira vez Na noite Eu tinha que tirar suas mãos Eu tinha bebido E estava no volante Acelerando Aí Foi culpado Cumpri a sentença Mas continuo preso à culpa No meu sono João e a Lúcia Volto para me lembrar E acordado Eu não consigo esquecer Que lembranças você quer levar Do carnaval? Se for dirigir Não beba E não abuse da velocidade São Paulo Digital A Rádio da nação de color Luz! Luz! Não acredito Consegui Inventei a lâmpada Ô, sou Thomas Edson Não, uma licença Será que não dá para você inventar A lâmpada fluorescente de uma vez não? O quê? É que essa lâmpada Ele gasta muita energia Além do mais Ele vai contribuir Para a construção De centenas de zonas nucleares E a carvão Que só vão agravar O efeito estufa Mas... Eu deixo o seu patente No seu nome Na boa Grandes intenções Podem mudar o mundo Pequenas dicas também Troque lâmpadas Incandescentes Por fluorescentes Saiba mais em grupis.org.br Acompanhe com a equipe Da Rádio São Paulo Digital Todos os jogos do São Paulo Ao vivo e na internet Se você tem iPhone Pode baixar o nosso app Na Apple Store E curtir as transmissões Onde estiver É de graça Seu celular tem sistema Android O telefone Vai sentar na Android Market E baixar o app Do São Paulo Digital Então, desculpa Seja na internet Ou celular A Rádio São Paulo Digital Te deixa mais perto do vigor Todos os dias Às 11 da manhã Você acompanha Na Rádio São Paulo Digital O Tricolor em Notícias Todas as informações Do Tricolor Paulista Em um programa Feito para o torcedor São Paulino Então não se esqueça De segunda a sexta Às 11 horas da manhã Ao vivo Tricolor em Notícias Você ouve Rádio São Paulo Digital Pela internet Em qualquer lugar do planeta SPFCDigital.com.br A Rádio São Paulo Aumente o volume Aumente o volume Estou a mais uma edição Do Tricolor em Notícias É, pois é, pois é, pois é, pois é Muito bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia 2019 Bora lá O nosso Tricolor em Notícias Que acontece segunda a sexta Às 11 da manhã Aqui na Rádio da Nação Tricolor Há nove anos no ar, hein Outubro Completaremos Nove anos de Rádio São Paulo Digital Tricolor em Notícias O que é isso? Você vai interagindo conosco Pelas redes sociais No Twitter No arroba SPFCDigital Facebook.com.br SPFCDigital também Pelo nosso Instagram Instagram.com.br São Paulo Digital Pelo nosso WhatsApp Sim 1196-586-8961 1196-586-8961 É, o WhatsApp da Rádio da Nação Tricolor Tá no ar E hoje com o convidado Opa, entrevista bacana O senhor Deus precisa conhecer Ouvir todos os lados Dentro do São Paulo Nós que começamos aí Semana retrasada Entrevistando aí É, o Douglas Schweitzman Que estava lá no Mairoleco Entrou na São Paulo Digital Pra dar uma satisfação Explicar e tudo mais Aí já tivemos aí Depois O presidente O presidente da Independente O Baby Macaurelio Cunha E hoje Macaurelio na quarta-feira à noite, né E hoje O Newton do Chapéu Que aliás Chama-se Newton Luiz Ferrei Ferreira Bom dia, Newton Muito obrigado pelo convite Imagina, Newton É importante o torcedor conhecer Quem são as pessoas Quem são os São Paulinos De fato Né Ou como dizem os mais antigos De quatro costados Que estão dentro do São Paulo E querem, né A melhoria do São Paulo E querem que as coisas funcionem Dentro do São Paulo Que o São Paulo continue E volte a ser, né É O que que tá tocando aí? Alguma coisa entrou no ar aqui Peraí, 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 peraí Ah, pronto Já corrigi Rapaz Que áudio foi esse Que entrou aqui Uma interferência Danada aqui Alienígenas invadindo A Rádio São Paulo Digital O que que é isso? É Então o torcedor precisa saber, né E conhecer os personagens aí Nos bastidores do nosso São Paulo Futebol Clube E Trouxemos o Marco Aurélio Claro, porque Hoje, mesmo afastado O torcedor Fala muito dele Viu, Newton? Eu acho que você acompanha isso também Em rede social Mas Você aí foi o último Ou um dos, né Que concorreu aí O último foi o O presidente Pimenta, né Na eleição do Leco Mas anteriormente Você chegou a concorrer também Então pro torcedor Marco Marco é um grande quadro São Paulo Futebol Clube Inegavelmente E Então Hoje, né A gente tem O torcedor São Paulino Que Acompanha Suas informações As suas notícias aí, né Sobre a sua atuação De forma ainda Muito pulverizada Ainda sem Sem grande Detalhamento Do que você Pretende Como você Atua aí Nos bastidores São Paulo, né Mas de qualquer maneira Newton, como eu falei pra você Gostaria que você se apresentasse E dissesse um pouco Da sua história Como São Paulino Depois como sócio Do São Paulo E aí como conselheiro Como se fosse uma Cronologia aí Da sua história Pra até ficar registrado aí Pro torcedor Que acompanha a gente Na São Paulo Digital Nesse momento Ok, Risse Minha história Em São Paulo Começou com Meu tio-avô Que foi da diretoria Na década de 50 Ele também foi Chefe do gabinete Do Palácio Das Bandeiras Aqui do Na época Quando a Demar de Barros Era governador E era um São Paulino E influenciou Toda a minha família Meu pai É de Minas Do sul de Minas De Guaxupé Veio pra São Paulo Com 14 anos E foi influenciado Por esse meu tio A torcer Pelo São Paulo E eu nasci Em 58 Dentro de todo Esse contexto A família Já era São Paulina Até minha mãe Que quando solteira Era corintiana Se converteu São Paulina Porque a primeira vez Que eu fui No estádio Em 71 Ela estava Torcendo Junto com a gente É o que eu me lembro Nas minhas recordações O São Paulo Tinha Acabado de ganhar Um campeonato Em cima do Palmeiras Com um gol de mão Do atacante do Palmeiras Se não me engano Do Leivinha E daí pra frente A gente acompanhou O São Paulo Em 79 Eu me tornei sócio Sou sócio Há 40 anos E convivi Dentro do clube Participando Das atividades Mas o motivo Principal De eu ter me tornado Sócio Foi o fato De torcer Para o São Paulo Efetivamente Depois acabei Me envolvendo No campeonato Interno De São Paulo Sou muito Ruim de bola Sou horrível Como treinador Eu sou o único Treinador No campeonato Interno Que já conquistei Quatro títulos seguidos Eu sou um jogador Eu sou péssimo Você é o município Esporte do futebol Amador Eu brinco lá E aí como técnico Eu por causa do sol Eu sou careca Eu usava um chapéu Ah tá E na época Eu acabei Contestando Entrando até Na comissão de ética Em função Do que o Juvenal Fez num churrasco Lá De xingar Um sócio Sim E como o Juvenal Não me conhecia Uma maneira Pejorativa De ele se referir A mim Foi Quem é aquele Cara lá Aquele homem Do chapéu Aquele cara Do chapéu Que tá me enchendo O sasco Na verdade Olha só E aí eu peguei E incorporei Isso Meio assim Bom Quer me agredir Com essa chamada Dessa forma Pejorativa Eu vou incorporar Pra Dizer que Não tem problema E acabei Sendo conhecido Internamente Como o Newton Do chapéu Mas na verdade O chapéu É unicamente Quando eu vou Ser treinador Que eu vou jogar Eu não uso isso No dia a dia Não faz parte Da minha vida O uso Do chapéu Aí posteriormente Como eu Eu me coloquei Contra a gestão Do Juvenal Eu me candidatei Ao conselho Fui eleito Em 2014 Juntamente Com um grupo Que é o grupo Que eu faço parte Hoje O grupo da tradição Que são os ex-diretores Que foram Bicampeões Mundiais Caleste Casal Passou a eleição Em 2014 Em 2014 Foi eleito O Carlos Miguel Aydar Com muita confusão Nós atuamos De forma Pontundente Até que ele Acabou renunciando Nós Identificamos O famigerado Contrato De comissão Aí da Faroist Em relação Em relação A um vínculo Que tinha Aí com a Under Arm Fizemos uma notificação No Ministério Público Estadual Para apuração Dos fatos Porque nós Não temos Poder de polícia Isso está em andamento No Ministério Público E em 2015 Com a renúncia Do Aydar O Leco Se candidatou A presidência Deixando A presidência Do Conselho E naquele momento Como ele fazia parte De toda a gestão Desde a era Juvenal Eu fiz Uma campanha Também fui candidato Com uma Um A título De protesto E De que São Paulo Manteria ainda Uma linha De pensamento Referente Aos diretores Anteriores Da gestão Juvenal Que foram Campeões mundiais E geraram Superávit Nas contas Do clube Bom E hoje Estamos aí Questionando O Leco Ele está Há três anos e meio Na presidência De São Paulo Nós estamos Muito Tristes E não concordamos Principalmente Com o que aconteceu Esse ano Quer dizer Foram Fazer um torneio Que não deveria Ter sido Feito Na Disney Voltamos Com um técnico Que foi nomeado Precipitadamente Sem currículo É um técnico Muito bom Vitorioso Nas categorias De base Mas nós Demos A mesma coisa Que me dá Para dirigir Um carro De Fórmula 1 Preciso Ter experiência E a eliminação Da Libertadores Foi vergonhosa Aí nós resolvemos Realmente voltar A atuar Dizendo Que a gente Não concorda Com esse modelo De gestão Nós não concordamos De terem pessoas Sem experiência Na direção Do futebol Como foi Anteriormente Com o Pinote Como é Com o Raí O Raí É um grande Crack Admiro Vibro até hoje As conquistas Que ele proporcionou Ao torcedor Como jogador Mas como dirigente Ele não tem experiência Então A gente está vendo Que o Leco Administra muito bem A questão De se manter Na presidência E vai queimando Nomes Como queimou Do Pinote Queimou Do Rogério Sene Está queimando O Raí Então é uma eterna A coisa pega fogo Contrata jogador Que a torcida Pede Jogador Não tem bom Desempenho Tudo isso Acaba gerando Realmente Uma revolta Dos torcedores E nós Antes de sermos Conselheiros Ou sócios Nós somos torcedores Nós queremos O resgate Do time Campeão Bicampeão Mundial E campeão Tricampeão Mundial Bom Newton Uma das coisas Que eu acompanhei Bastante Recentemente A eleição A última eleição Que envolveu Também O ex-presidente Pimenta Essa questão Foi plataforma Do leco A questão Da modificação Da modernização Do estatuto Do São Paulo Nesse Nesse presente Momento Eu entendo Dessa forma Parece que foi Uma Uma cortina De fumaça E que nada Foi modificado Ao contrário Foi tudo colocado Ou juridicamente falando Foi ajambrado Para que O presidente Pudesse fazer E desmandar Mandar E desmandar E além de tudo Ter aí Um pomposo salário Para Cuidar do São Paulo Quer dizer Eu acho que na parte financeira Entendo que esteja até Tendo algum êxito Esteja reorganizando Financeiramente o clube Mas como objetivo Epa Está ouvindo? Está ouvindo Eu entendi o raciocínio Deu uma queda aqui Mas Hoje Hoje por exemplo Você falou aí Do São Paulo Ter colocado Rogério Senne Ter colocado O Jardine Isso não Isso não feriu O estatuto Aonde obriga Que o profissional Tanto Da parte De pastas Como marketing Comunicação E também Do futebol Porque a comissão técnica Também Está ligado a isso Onde não tem O laureado Experiência A comprovação De efetiva Experiência Para poder exercer A função E também Na sequência Disso De Terem criado O estatuto E terem colocado Ali que Era necessária A apresentação De projetos Para metas Isso tudo Não está Por terra Porque nada Disso foi cumprido Nada disso Exatamente Aconteceu Até vocês Também Não estão Cobrando isso Eu não sei Se está Você vai Explicar isso Agora para o ouvinte Porque nada Disso foi Realmente Realizado Eles estão lá O Leco está lá O diretor De comunicação De marketing De futebol Estão lá E tudo Que foi Compromissado No início Da reforma Do nosso estatuto Não foi cumprido Até o presente momento Porque se tem metas Eles não atingiram A questão Do estatuto Seria A gente levaria Algumas horas Para falar Sobre todo o assunto Mas eu vou tentar Resumir Foi vendida A ideia Que São Paulo Iria se profissionalizar Com o novo estatuto Esse estatuto Foi feito Em função De uma ação De 13, 14 anos Atrás Do doutor Francisco Que foi ganha No Supremo Porque a gestão Do Juvenal Alterou O estatuto Várias vezes Sem a aprovação Da Assembleia Geral Sim E numa Numa maneira De 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 Tentar É Equalizar Essa situação Porque São Paulo Era efetivamente Um clube De fato Mas não De direito Se Pensou Nesse novo Estatuto Vendendo a ideia De profissionalização Obviamente O O O Presidente Hoje Ele pode Ou não Ser munerado A remuneração A remuneração Gira em torno De 25 27 mil Que se a gente Pensar em relação A profissionalização Não Significa Nada Uma empresa Privada Esse valor É irrisório Apesar de ser Grande Em relação A população Eu Eu não Vejo Necessariamente Um interesse Em relação A ganhar Dinheiro Como Sendo Remunerado O que eu vejo Foi Ocorreu Uma utilização Deste Dessa Remuneração Para Fazer Os Padrinhos Para O que o pessoal Fala O apadrinhamento Do Conselho Tanto Que todos Os Diretores Remunerados Hoje São Oriundos Basicamente Do Conselho Com Uma ou Outra Exceção Então A questão É mais séria Quer dizer Se usou Um instrumento De uma forma Errada Obviamente Um Gestor Um Presidente Que tivesse usado Esse estatuto De uma outra Forma Ele teria Um efeito Infinitamente Menor Por exemplo Eu não concordo O presidente Do São Paulo O presidente Eleito Seja Também Um funcionário Remunerado Ele tem que ter Um CEO Uma equipe Profissional Abaixo Eu acho Que tem que ter Uma comissão Que de alguma Forma participa De assessoria Do lado Da paixão Porque a gente Não pode negar Essa paixão Mas não Com influência No dia a dia E na gestão Essa Esse notório Conhecimento Se aplica Aos diretores Não se aplica Ao técnico O técnico O Raí Tem que ter Tem que ter notório Conhecimento Como líder E obviamente A gente Pelo resultado A gente viu Que ele não tem E aí Pode estar o erro Mas a nomeação Do técnico Do técnico Do técnico Do técnico Não se enquadraria Nessa questão Nós estamos Propondo Algumas alterações No nosso Estatuto social Buscando De ele ser Conselheiro Ou não Ele deve ter Direito A se candidatar Desde que Entre os 240 Conselheiros Ele consiga Uma ratificação De 55 Conselheiros Essa ratificação Seria Para justificar O seu currículo Para se candidatar E a sua São Paulinidade Efetivamente A gente precisa Na gestão Estirpar Todo tipo De apadrinhamento Político Definir metas Claras Para os Membros Remunerados E que o Conselho Tenha O direito De Demiti-los Com 50% Mais um Mais um Voto Caso eles Não atinjam As metas E o estudo Da criação Da categoria Sócio Torcedor Se a gente Analisar Sobre a Ótica Da Legislação É viável Isso Precisa ser Regulamentado Não é Um assunto Simples Mas eu acho Que a gente Deve Também Analisar Essa questão Pelo Pelo Aspecto São Paulino O sócio Torcedor Tem maior Mérito Do que um Sócio Que não é Declaradamente São Paulino Esse é um Problema Internamente Internamente Para vocês Porque Como o clube Nasceu São Paulo Nasceu Como um Estádio Não só Para o Torcedor Do São Paulo Mas para a Coletividade Paulistana Na ocasião Ele hoje É um Único Clube Talvez De um Time De futebol Onde Os seus Associados São De diversos Clubes No Palmeiras Você não tem São Paulinos Se tiver Não são declarados Será Mas eles não vão De camisa Do São Paulo Todos tem O problema É que a má fase Do São Paulo Levanta Essa questão Mas tem muitos Torcedores De outros Eu digo Para você Assim Não é má fase Não Eu já falo Isso Desde que a rádio Está no ar Isso me incomoda Inclusive Numa entrevista Com o Dorival De Cusso Que era Diretor de Comunicação Do São Paulo Na ocasião Ele tinha Um projeto Eu acho Que você Tomou conhecimento Disso Onde ele Ia fazer Essa separação Entre Os sócios Que não são Torcedores Do São Paulo E aqueles Que são Torcedores Do São Paulo E aí sim Esses Poderiam Participar Efetivamente Da vida Política Do time Do time Profissional Do São Paulo De futebol Mas enfim Isso é uma coisa Que vem de anos É óbvio Mas assim Eu não vejo Eu não tenho Informação De lá No clube Do Corinthians Apareceu um São Paulino Lá no meio Do clube Do Corinthians Do Palmeiras Agora no São Paulo A gente tem Informação De que aparecem Pessoas com camisas Do Corinthians Do Palmeiras E isso Causa Um constrangimento Isso não é Permitido Estatutariamente Se a pessoa For com a camisa Ou com uma toalha Ele pode ser Suspenso E expulso Do clube Isso aí Também O pessoal Aumenta um pouco Não existe Dessa forma Então tá Então se você Tá esclarecendo Porque eu não Eu não sou sócio Não convívio lá Não tenho esse convívio Mas já tive Relato de pessoas Que eram Ou que são Ainda E que já Ocorreu esse tipo De coisa Isso já faz tempo Tá Claro Não é recente Não Mas Já teve Entreveiros Ali Danados Complicados Com associados Do clube Mas de qualquer maneira Hoje Newton Prática Na coisa Prática O que Que vocês O grupo São quantos grupos Dentro do São Paulo Politicamente Grupos de Movimento Olha Basicamente São os 13 14 grupos O grupo Tradição O qual eu faço Parte Ele tem Em torno De 35 Conselheiros Sendo a maioria Conselheiros Vitalistas Da ordem De 28 29 Vitalistas E Os outros grupos Se dividem A maioria Hoje Apoia A situação E nós Nos consideramos Realmente Oposição Sangue puro Nesse Contexto Político Juntamente Com o grupo Social Tricolor E Como é que vocês Trabalharam Internamente Essa questão Mais recente Primeiro Do Aeroleco E Também Agora A volta Do Dedé Cuidando Do social Dedé Que é um Cara que Também está Há muitos Anos No São Paulo Mas que Foi O opositor Do Leco E que Agora O Leco Está tentando Fazer uma Aproximação Eu não sei Você vai Explicar Melhor Em relação A isso Olha A questão Do Aeroleco É uma Coisa Que já Foi discutida Anteriormente Para mim É uma Falta De Inteligência Econômica Até Você tem Um avião Tem lá 100 lugares A comissão A comissão Todo mundo Vai ocupar 70 lugares Sobrou 30 Dá como Incentivo Ao sócio Torcedor Acompanhar O time Faz um Sorteio Oferece Também Ou Disponibiliza Para Conselheiros Irem Desde que Eles paguem A passagem Desde que Eles paguem O hotel Qual Torcedor Em sã Consciência Não gostaria De ir Com o seu Time Disputar Um jogo De libertadores Ou No interior Do Brasil Em qualquer Lugar Então O que Precisa É Como Olhar Isso Seria Uma Atitude Inteligente Econômica Se a gente Fizesse Como Marketing Para atrair Mais sócios Torcedores Para estimular A torcida É que Foi usada Como Já foi usado Anteriormente Por essa Mesma Gestão No sentido De Reduzir Facilitar O diálogo E Aí Ocorre Esse tipo De coisa Como Hoje O Dedé Me mandou Uma mensagem Dizendo Que Continua Fazendo Parte Da Crítica A gestão Mas Eu falei Para ele Mas Você Continua Mas Você Assumiu Uma função Complicada Essa situação Você não é mais isento Mas Ele passou A não ser isento Porque Fora Ele está isento E pode fazer Qualquer crítica Agora Ela Ela vai ter Sempre um viés Duvidoso Mesmo sendo Verdade Então Tudo isso Acaba pesando Agora Outro Fato Que Acho que Culminou Em tudo Que nós Estamos Vivendo Hoje E que Vocês Certamente Acompanharam De perto A modificação Do estatuto Para o terceiro Mandato Do juvenal Eu acho Que foi o começo Da ruína Do São Paulo Desses 11 anos Praticamente Sem títulos E sem Conseguir De fato Manter Tudo Tudo que o São Paulo Conseguiu construir Nos anos 80 90 E início Dos anos 2000 Tudo que o São Paulo Conseguiu construir Nos campeonatos Libertadores Nos clássicos Tudo veio Nesse período Veio caindo Tudo Todos os tabus Tudo que De pior Poderia acontecer Com o São Paulo Menos a segunda divisão Graças ao Bom Deus E graças ao Munici Não aconteceu O que que vocês ali Conseguiram Fazer Ou Detectar Para tentar Não Corrigir Não fazer o mesmo erro Hoje Porque Essa perpetuação Do poder É que Obviamente Culminou Em toda essa crise Que o São Paulo Vive O São Paulo Está na mão Deste grupo Político Do São Paulo Desde o Marcelo Portugal Gouveia Que foi um grande Presidente Mas com o Juvenal Juvencio Foi um desastre Foi realmente O Juvenal Óbvio Tem Os seus méritos Em vários aspectos Administrativos A reforma No Morumbi A reforma no Morumbi Ali no Concept Hall O CFA Também Que inclusive foi Ali Teve o benefício Da lei federal Para poder conseguir verba E fazer As reformas E o nosso CT da Barra Funda Ele tem todos Esses méritos Mas O mérito Da gestão Enquanto Um time campeão Que segurou Todos os tabus Manteve A Áurea Campeando Que o São Paulo Era temeroso Na América do Sul Hoje não mais Hoje qualquer time Vem e ganha da gente Eu queria saber O que vocês querem O que vocês pretendem E até na próxima eleição Porque Hoje para o torcedor Sincer e honestamente Newton São Paulo Não tem oposição Significa dizer Não que não tenha Ela não se impõe Ela não é forte Tanto que O terceiro Dato aconteceu E aí vocês Essa A oposição Não conseguiu Persuadir Os demais Para que aquilo Não ocorresse E o torcedor Tem razão De achar isso Porque você vê Um candidato Há um ano E pouco atrás De repente Aparece Num voo Junto Com A delegação Indo A convite Não pagando Suas despesas Dá esse Descrédito Realmente Ele tem toda A razão De pensar isso Com relação Ao terceiro Mandato Do Juvenal Tem alguns Aspectos Interessantes Ele na verdade É Alguém tentando Falar com o Newton Caiu Deixa eu voltar Alguém deve estar Ligando para ele Lá E aí Desobstruiu O nosso contato Vamos aguardar Bom 11 horas e 33 minutos Era na verdade Essa Vamos aguardar Aqui Já Normaliza Aqui Tem Algumas perguntas Aqui do ouvinte Eu Combinei com o Newton De a gente fazer Nessa linha Vamos aguardar Para a gente Poder Seguir Uma Cronologia Uma coisa Que o torcedor Entenda Que fique registrado Também Para que todo mundo Possa ouvir E isso ser Bastante claro E objetivo Deixa eu ver Se volta Aqui Não Está devagar Ele deve estar Uma ligação Com alguém Lá E acabou Ficando Um pouco Fora Deixa eu tentar De novo Aqui Vamos ver Oi Caiu Caiu Até onde Você ouviu Não Até a parte Você estava Começando a explicar Sobre o terceiro mandato Então O terceiro mandato Basicamente Ele foi Consequência Da soberba Sim Do Da gestão Que se iniciou Em 2002 Ele não é Ele não é O motivo Ele é a consequência Perfeito Nós juntamente Com um grupo De sócios Em 2000 Na aprovação Do terceiro mandato Nós fizemos Um protesto Dentro do clube Distribuímos Panfletos Mas O São Paulo Já vinha Numa Numa Situação Que os Diretores Na época Se achavam Donos Podiam fazer De tudo Tudo o que Queriam O grande erro Foi esse Porque a mudança Que aconteceu Em 2004 Não passou Conforme o Código Civil Pela Assembleia Geral E aí Desencadeou Nesse caos Que a gente Vive hoje Essa é A Consequência Então O que Que a gente Pretende A gente Pretende Tentar Antecipar As eleições De um ano Através de alterações Estatutárias E montar Dentro Dos Apoiadores Da oposição Nós temos Um candidato Forte Que possa Convencer Que nós Queremos mudar Que nós Queremos fazer O São Paulo Melhor Com o apoio Dos sócios E da torcida Para que a gente Possa realmente Tirar o São Paulo Dessa situação Vergonhosa Para todos nós E hoje O que que vocês Você falou Várias ações Vocês entraram Com a ação Ou pedido Dentro do Conselho Deliberativo Do São Paulo O que que vocês Efetivamente estão Fazendo E quanto tempo Isso leva E a outra Pergunta Não pode falar Não termina A última pergunta Seria Quem seria Esse candidato A quem vocês Iriam Escolher Ou Convidar Para ser Esse candidato Se é Alguém Que já Está Com vocês No grupo De vocês Ou por Exemplo O Marco Alério Cunha Que está Afastado Do São Paulo Sem dúvida Nenhuma A atitude Que nós Vamos ter Para mudar Isso Que é O que legalmente Se pode Fazer Além da Renúncia Que é uma Atitude Pessoal Do LEPO É nós Buscarmos Alterar O estatuto Essa mudança Não é uma mudança De hoje Para amanhã Primeiro Nós temos Que conseguir Um quinto Dos associados Concordarem Com essa proposta São em torno De mil e duzentos Assinaturas E é um processo De quatro Cinco meses Não é uma coisa Imediata É o que se dá Para fazer Porque no conselho A gente pedindo Essa alteração O LEPO Tem um apoio Político E não passa Então somente Através do associado E na questão Do eventual Nome Para 2020 Às vezes As pessoas Me perguntam Você vai ser Pré-candidato Eu respondo De uma maneira Muito clara O São Paulo Para mim É uma paixão Não é uma fixação Nós precisamos Ter alguém Que tenha A chance De ganhar Hoje Nós temos um grupo Com pessoas Muito capacitadas Experientes Talvez não tão populares Mas temos O Silvio de Barros Uma pessoa Espetacular Temos o Calef E todos Os 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 membros Os sócios Os conselheiros Que vierem Incorporar Na oposição Terão chance De Se candidatar Obviamente Incluindo Um grande Quadro Como O Marco Aurélio Ou Outros nomes O Pinote Também Está Com pretensões De entrar Para o conselho Nós vamos Analisar E viabilizar Isso será feito Através de uma Convenção Seja Para a escolha Do candidato Ou Para a homologação De uma Candidatura A princípio Ainda Nós temos Dois anos Pela frente Um ano e meio É um tempo Muito longo Mas isso Essa candidatura Forte Se constrói E o nosso trabalho Vai ser construído Perfeitamente Bom Agora Assim Nesse momento Como você falou Todo esse processo Vai levar Esse período De um ano E pouco Até as eleições Mas até lá O que que seria O que que caberia Por exemplo Um afastamento Um impeachment Do presidente Leco Já que o torcedor Como você pode perceber Nas redes sociais Domingo tem Previsão de manifestações Na frente do estádio Mais uma vez Porque o ano passado Praticamente no mesmo período Houve manifestações Da torcida Contra o mesmo No jogo do Campeonato Paulista Contra o mesmo Red Bull no Morumbi E a gente está fazendo Um ano Dessa situação O que que O que que Precisa acontecer Ou O presidente Leco Incorrer De erro Na administração Para que isso aconteça Por exemplo E aí consiga Antecipar até a eleição Ou Seria um vice Quem seria o vice dele Para assumir É o Roberto Natal É isso O Roberto Natal Exato Então O que que precisaria Com relação Com relação ao impeachment Casos Já existem Motivos Para o impeachment Um deles Que está Inclusive na ata De reunião Do conselho É o fato Do Leco Ter declarado A todos os conselheiros Que não se atinou Para a multa Do Rogério Senne Porque a justificativa Foi que a multa De 5 milhões Pagas Para o Rogério Senne Era em função De um receio Da oposição Em 2017 Ganhar E dispensá-lo Quer dizer Obviamente Se o Leco Ganhasse Deveria ter Uma outra cláusula Prevendo Que Em o Leco Ganhando Esse artigo Da multa Perderia o efeito Sim E quando ele foi questionado Ele colocou Que não Se atinou Para esse fato Esse já é um motivo Suficiente Para se chamar Um impeachment O problema É que o Leco Dentro do conselho Tem apoio político Esse impeachment Não passa Entendi Então Seria uma perda De tempo E enganar A torcida Dizendo Nós vamos conseguir Um impeachment Do Leco Não vai Politicamente Nós não temos Força Para aprovar Esse impeachment Por isso Que nem Solicitamos Ah tá Mas isso Não Desculpa a ignorância Mas de repente Isso não seria Uma pressão Mesmo que O fato Não se concretize O impeachment Não se concretize Entrar com uma ação Como essa Também não é Um enfraquecimento Político Dentro do São Paulo Se vocês fizessem Não Eu acho Exatamente O contrário A gente fazendo Olha aí A oposição é fraca Que não consegue O impeachment Ah tá Não É por isso que eu estou perguntando Por isso que eu falei Desculpa a ignorância Porque né Eu não sou advogado Tem alguma noção Mas não sobre esse aspecto Em relação ao São Paulo Mas Fiquei aqui Pensando com meus botões Como diriam os antigos Também Pô De repente É uma das coisas Que enfraquece Pode enfraquecer Faria um marketing bom Estão tentando Tem um grupo Tentando impeachment Mas não Hoje não vai Precisa de vontade política Tá Eu acho Que até eu fiz Uma publicação Algumas semanas Atrás Colocando o Leco Com toda essa experiência De três anos e meio Do Raí Da aposta No Jardim Que a gente Iria Analisar esse primeiro desempenho Do São Paulo No primeiro semestre E que o Leco No espírito de São Paulinidade De grandeza Deveria renunciar Mas é uma atitude dele É uma atitude pessoal Nós temos pouca Pouca influência No sentido de Da consciência dele Agora Como pessoa O Leco É uma pessoa Espetacular O que a gente questiona Não tem nada a ver Com o pessoal É a gestão Assim como Mesmo o Juvenal Ter brincado comigo Com a questão Do chapéu Depois que eu conheci Era uma pessoa Extremamente agradável E deu pra entender Por que ele foi Presidente Em tantos anos Porque era uma pessoa Que tinha Toda uma habilidade Também Domínio Então isso não envolve A questão pessoal Claro Eu imagino Eu tenho ressalvas Em relação ao Leco Porque eu não me recordo De nenhuma Situação envolvendo O Leco Na ocasião Em várias ocasiões Porque Que remeta O Leco A alguma coisa positiva Alguma ação positiva Sempre foi Em meio a confusões Problemas com o Muricy Visitas ali E rompantes No CT Da Barra Funda Sem Sem o prévio Aviso Eu lembro de várias Situações ali De bastidor Envolvendo o Leco Que não 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 me traz aí Nenhum aspecto positivo Claro Quem conhece ele Pessoalmente Obviamente Tem aí o seu O seu conhecimento Mais aprofundado Pode ser uma ótima Pessoa total Mas a mim Passa uma impressão Realmente De alguém Dentro do São Paulo Que nunca conseguiu Que a sua exposição Gerasse uma imagem Positiva E hoje Como presidente Tem essa Essa consequência De um ano e pouco À frente do São Paulo E não ter Conseguido Alcançar Alguns objetivos Que são muito importantes Para o torcedor A gente já vê Torcedores Dizendo assim Pode deixar Traz um craque Logo para ganhar Título E depois Acerta as contas Tem torcedor Que já está Nesse Nessa ânsia Quase no desespero E Obviamente A austeridade financeira Do São Paulo Sempre foi muito Sempre foi muito Levada a sério Infelizmente Se perdeu um pouquinho Na gestão do Juvernal Que estamos pagando A conta até hoje Mas de qualquer maneira Eu tenho para mim Que o Leco Não Na sua história Dentro do São Paulo Não está Ladeada A situações positivas Mas aí Você falando aqui Que é uma ótima pessoa A gente vai Obviamente respeitar Tem uma pergunta aqui O pessoal está trazendo Até porque Eu gosto que a conversa Fique solta Para a gente poder Trazer algumas coisas Ele perguntou Você falou do Pinote Como é que está isso Em relação ao Pinote De ele virar Conselheiro E de repente Concorrer aí Às eleições De São Paulo Olha O Pinote Ele é São Paulino Tudo o que ele fez É em função De ser um torcedor E eu acho Extremamente importante A vinda dele Para o Conselho Nós precisamos De gente Que venha Contribuir E ele Até pela experiência Que ele já tem Não tinha Quando foi Colocado na função De diretor Futebol Ele vem Para agregar E para Melhorar O nível Do conselho E a gente Vai Fazer um trabalho Para que ele Possa ser eleito Conselheiro De São Paulo Perfeito Agora Eu vou ver mais O que tem aqui De perguntas Mas eu queria Perguntar Como é que você Hoje Eu vejo muito Das suas publicações As suas mensagens Qual é o seu objetivo De passar tantas Situações Até para pessoas Que não estão ligadas A São Paulo Na parte política Como é o meu caso Mesmo sendo jornalista Qual é o seu objetivo De mensagem E tal E aí eu até Vou brincar com você O PF lá Do restaurante novo Melhorou? Você gostou dessa Eu sabia Depois da sua Reclamação Melhorou o PF Lá Do restaurante Olha Não melhorou Mas a dona Brigou comigo Ah Tá vendo Repercutiu mal Ao invés de você Ganhar um desconto Você ganhou Você vai encontrar Uma mosca Uma barata Na prata Cuidado Eu me Sensibilizei Em 2013 Quando de repente Eu caí De paraquedas Na Berrine Numa manifestação Referente ao aumento Do ônibus De 2020 Sim Eu sou uma pessoa Fico muito sensível Cheguei naquela época Até as lágrimas Porque Falei Porra Essa molecada Eu Na época Tinha Sei lá 55 53 Nunca fiz nada Pelo país Essa molecada Com 20 18 anos Fazendo É um orgulho Ver esses jovens Buscando Um ideal Né E aí a coisa Foi passando Teve todo Você já percebeu Pelas minhas publicações Sim Que eu não sou muito Favorável A corrupção Não sou favorável Em nada A roubo A todas As mazelas Que aconteceram No Brasil E aí Veio O impeachment Da Dilma O governo Temer E essa eleição E nessa eleição Do Do presidente Da república Em função De entrevistas Do Paulo Guedes Eu resolvi Fazer campanha Para o Bolsonaro Pelo projeto Econômico Do Paulo Guedes O que interessa Para nós Contribuir Pagarmos Menos imposto E temos emprego Temos uma vida Boa Economicamente E aí eu comecei A atuar Fazendo Campanha E eu vi Que esse meio De rede social É ótimo Para Influenciar Pessoas E dizer O que a gente Acha Levar as pessoas A pensarem E foi Daí que Começou Um envolvimento Maior Nas redes Sociais E que Agora Também Eu acabei Usando Mais Para o São Paulo Antes Já usava O Facebook Mas Outras Mídias Aí De Twitter Instagram É coisa Que às vezes Eu tenho que Chamar meus funcionários Aqui para me explicar Porque eu nem sei Mexer direito Mas aí eu te Pergunto É muita Modernidade Na esteira Da primeira Pergunta Está dando Resultado Você Tomou a bronca Da mulher Do restaurante Lá Você não Ganhou Desconto Eu acho Que ela Vai aumentar O seu valor Olha Está dando Resultado Sim A comprovação Foi A eleição Do Bolsonaro Que Talvez eu tenha 0,000001% Mas eu contribuí E O mais Interessante É a interação Dessas pessoas Que a gente Tem contato Comigo Alguns reclamam Às vezes É publicação Demais Às vezes Mas a interação Prova Provoca Discussão E prova Que é um bom Caminho Obviamente Defendendo as ideias Do que é certo Do que é ético Do que é moral Do que é Do que tem Uma linha De conduta Privilegiando O que é certo A transparência Bom Para encerrar Uma pergunta Agora para a gente Encerrar e liberar você Nilton A oposição Vai aumentar o tom Ou a oposição Vai continuar Nessa Nessa Água morna Com o presidente Leandro Qual que é a ideia De vocês A oposição A oposição Dentro das suas Limitações Vai continuar Forte No sentido De cobrar Nós temos cobrado E precisamos De uma atuação Mais contundente Nas reuniões Do conselho Vamos Vamos nos preparar Para isso E a ideia Por exemplo A gente tem Um problema Interno Hoje De reformas Que a gente Já está De uma maneira Mais eficaz Tendo Uma cobrança Por parte Do presidente E vamos tocar Porque Nós estamos E o torcedor Tenha Consciência Que nós estamos Envergonhados Pelo que o São Paulo Está passando E mesmo E aí não falo Só dos conselheiros Que fazem parte Da oposição Eu falo Mesmo os conselheiros Da situação Estão envergonhados E a gente espera Que essa Consciência Leve a tomarem Atitudes políticas O mais interessante Como Já Já pregava Albert Einstein Todo caos Gera uma oportunidade Eu acho que a gente Tem que aproveitar Essa oportunidade Para fazer do São Paulo Um novo São Paulo Com uma nova perspectiva E o São Paulo Que volte a ser campeão Que é o que eu quero Eu em 92 Eu estava Numa dureza Não tinha dinheiro Nem para pagar condomínio Olha E o São Paulo Me deu uma felicidade Que a minha vida Não estava me dando Naquela época Olha só Na campanha de 2014 Na campanha interna De São Paulo Eu conheci uma sócia Que hoje é minha mulher Que gerou A minha filha Que tem um ano e meio Está grávida novamente Então são coisas Que São Paulo Interferiu Na minha vida Eu sou grato Eu tenho amor Pelo São Paulo Eu quero São Paulo De novo Eu quero comemorar Eu quero chorar Por títulos Não por caos Não por briga Não por problemas De incompetência Verdade E uma última coisa Só Riz Que eu acho Que a gente deve fazer E nós vamos fazer O trabalho Junto ao parlamento Brasileiro No sentido De mudar Algumas regras Da lei de Pelé Porque Se a gente não mudar São Paulo Saiu Do radicalismo Da lei do passe Para a lei de Pelé Nós precisamos De um bom senso E um meio termo E nós vamos trabalhar Depois a gente vai divulgar Junto Aos parlamentares Para que Seja aperfeiçoada A lei de Pelé E que volte Da condição Aos clubes De terem dinheiro O clube não pode Ser Simplesmente Um Um Local Onde se tem prejuízo E E alguns empresários Ganhando dinheiro Em cima do futebol É Vira refém Não são todos Alguns Tem empresário Que deixa o clube refém Aí E o São Paulo Tem vivido isso Em algumas situações E você falou do caos Agora lembrei também Que eu tinha Uma outra pergunta aqui Domingo tem Jogo do São Paulo No Morumbi Vários protestos Tem baixo assinado A Independiente Vai fazer protesto Tem o movimento São Paulinos Unidos O que que você Enquanto conselheiro Claro também Como torcedor Como você vê Esses protestos Pretende participar O que que você acha De tudo isso Que o torcedor Enfim Está botando Para fora Toda essa raiva Desse período E se manifestando De forma ordeira Também vale ressaltar Torcedor está sendo Inteligente Não está sendo Não está incorrendo Naqueles mesmos aspectos De antigamente Com violência Com agressões E tudo mais Como é que você está vendo Esse momento do torcedor E se domingo Você vai estar lá Com o pessoal O torcedor O torcedor É o nosso maior patrimônio Seja ele Torcedor Individual Seja ele ligado A torcida organizada O torcedor É o nosso maior patrimônio Eu Há uns anos Há dois anos Atrás Levei até uma proposta Para o Baby Para que se criasse Um torcedor Só torcedor Organizado Como ocorreu No PSG Que reduziu A violência Em 95% Ele não teve interesse E a ideia Não foi levada Para frente Mas eu acho Que toda manifestação Torcedor Como consumidor Do produto Futebol Tem todo o direito De fazer Só não pode Ter violência A violência Ela não é aceita É tolerância zero Para a violência O pessoal Tem me questionado Nas redes sociais Principalmente no Twitter Se eu vou participar No domingo Da manifestação Eu vou estar No Morumbi A minha preocupação É Se ocorrer De algumas Exceções Alguns exaltados Fizerem Alguma Alguma Atitude Violenta A notícia Na imprensa Vai ser outra Oposição Do São Paulo É A favor Da violência Ou alguma coisa Do gênero Ou provoca Violência Então a nossa Exposição Não só minha Mas de todos Os conselheiros De participar É grande Obviamente Há o receio Disso Se ocorrer Alguma coisa Indesejada Ser usada Politicamente Contra nós Mas nós Somos favoráveis Na manifestação Do torcedor Desde que ela Seja respeitosa E dentro Dos limites Da civilidade Perfeitamente Newton Muito obrigado Pela participação A São Paulo Digital Está aqui À disposição De qualquer Conselheiro Do São Paulo Situação Oposição A gente já Alinhavou Com o Júlio Casares Depois do Carnaval Casares vai falar Aqui com a gente Temos aí Outros ex-presidentes Tem o nosso querido Fernando Casal Da Rei Que é o seu sogro A quem eu tenho Imenso carinho Porque foi o primeiro Dirigente do São Paulo Que apoiou o projeto Da São Paulo Digital Antes do projeto Nascer efetivamente E eu agradeço Demais você Por disponível Está disponível Para a gente Esclarecer E o nosso microfone Está aberto Para vocês Apesar de não ser Uma coisa Que o torcedor Boa parte do torcedor Gostaria Gosta de acompanhar Porque política É sempre aquela coisa Para alguns É aquela coisa Chata e tal Todo mundo quer saber De futebol Quer saber de gol Quer saber do ídolo E tal Mas hoje é importante Que o torcedor Tenha um conhecimento Minimamente político Sobre o nosso clube Para poder entender Por que determinadas Coisas acontecem Dão certo ou não Muito obrigado Pela sua participação Obrigado Obrigado aos torcedores Que nos ouviram E sabem que nós estamos lá Nós estamos lutando Pelo São Paulo E vamos nos reerguer Como uma fênix Vamos voltar A ser um time De referência De vanguardismo Que dá exemplo A sociedade brasileira Um abraço a todos Muito obrigado Grande Newton Luiz Ferreira O Newton do Chapéu Participando aqui Na São Paulo Digital E claro Vai voltar aí Mais vezes com a gente Aqui O canal está aberto Na São Paulo Digital É de todos os São Paulinos Nação Vamos lá Deixa eu ver Quem chegou por aqui Para a gente Poder Falar também Eu acho que tem aqui O Caramba Deixa eu aumentar aqui O nosso Denis Denis Marinho Está aí Boa tarde Denis Marinho Ouviu aí A entrevista Boa tarde Rit Boa tarde Nação Tricolor Ouvi sim Eu não sei Eu não sei vocês Eu senti Uma resposta política Vou estar no Morumbi A gente perguntou No Twitter Para ele Dentro Ou fora Com a gente Eu acho que Claro Ele foi uma resposta política Como tinha que ser Mas eu digo É claro que ele colocou Sobre O temor De que aconteça Algo errado E a imagem De alguns dirigentes Apareça em meio A confusão Então o receio É esse Creio que seja Esse o receio Denis Ó Em primeiro lugar A entrevista Foi fantasticamente Conduzida por você Você deixou O entrevistado Bem à vontade Legal ouvir Eu acho que o torcedor Deveria respeitar Muito O Newton Eu ouço muita gente Chamando de fanfarrão Associando ao Apelido de chapéu Gente Não é assim Que é É respeito Esse cara tem Ideias boas Tem muita coisa Que ele fala Que eu não concordo Mas assim É a minha opinião Só E a gente deve Respeitar todo mundo Eu vi muita gente Criticando O Marco Aurélio Cunha Quando veio aí Foi outra entrevista Muito interessante Eu não concordo Com muita coisa Que falou ali Mas é o seguinte O canal São Paulo Digital É o único Que está dando espaço Para todo mundo Falar De forma democrática Fala Fala a sua opinião Ninguém está puxando Né É isso né Ninguém está puxando O lado Para nenhuma Posição Ou situação Certo E nem podemos Nem podemos Eu falei aqui Eu tenho As minhas ressalvas Em relação ao Leco Porque Toda vez que vem à mente A história do Leco Como dirigente Não tenho Nenhum aspecto positivo Para lembrar O Newton elogiou ele Como pessoa E tal Que é uma pessoa fantástica Ok Ele tem essa experiência Eu não tenho A minha experiência Só como torcedor E jornalista Acompanhando os bastidores De São Paulo E não tem nada De positivo Que eu possa Remeter a falar Do presidente Leco Até o presente momento Tudo isso Se conforma Aliás Se Se confirma Né Porque Tudo aconteceu A eleição aconteceu Ele foi eleito O estatuto foi feito E o São Paulo Vive do mesmo jeito Só não está pior Porque conseguiram Sanear Financeiramente Acharam pessoas competentes Na parte financeira Essa é uma outra verdade E eles sim Estão resolvendo Isso aí Do São Paulo Mesmo assim Já tem um longo tempo Que o São Paulo Está pagando essa conta Né Pagando a conta aí Do período juvenal Também um pouquinho Do Aydar Mas é Muito pouco O Aydar Aliás Muito pouco O problema do Aydar Foi outro Então Eu digo para vocês Eu gostaria E sempre E falei isso No dia da eleição Entrevista minha Aliás Bate papo meu Com o Gabriel Furman E todos que Entraram no microfone Da São Paulo Digital Falando ao vivo Todos Vários Ex-presidentes Conselheiros O próprio Newton do Chapéu Nós falamos Nós torcemos Muito para que o Leco Faça uma grande gestão Porque ele Sendo um Um presidente Objetivo E tal Ele vai conquistar Títulos E essa é a consequência De uma boa gestão É conquista de títulos São times vencedores São times que estão Sempre brigando Na ponta da tabela E não está acontecendo Então é o reflexo Da má gestão O Newton Falou sobre isso Você está falando Eu acho que a gente Podia resumir assim É o mal Da perpetuação Eu falei isso Para o Newton É o mal Começou ali A parte Foi a última Fade de Cal Foi o terceiro mandato Começou aquilo Despecou tudo Tudo ruiu ali Consequentemente Então assim Eu achei Porque é uma primeira entrevista Eu acho Até vou dar Não deveria Mas vou dar Esse esclarecimento Para o torcedor A maioria dessas pessoas Que nós estamos trazendo aqui Eles estão participando Pela primeira vez Na São Paulo Digital Eu não posso Entrar em uma entrevista Com o cara E dizer para ele Já ir com os dois pés E dar uma voadora Ele nunca participou A gente nunca trouxe O aspecto da história Da pessoa Então a gente precisa Dar isso Dar essa Ser No mínimo Cordial No mínimo Um bom cicerone Para poder O cara se sentir A vontade Dentro da nossa transmissão Porque eu não posso Chegar assim Ah mas você é Fafarrão Mas você Eu brinco Eu brinquei com ele O negócio do PF Porque foi um negócio Que muita gente comentou Aqui nos bastidores Eu tenho ele no WhatsApp A gente conversa E tal Ele divulga Até Opiniões minhas Lá no grupo Lá dentro do São Paulo Já vi O pessoal já mandou print Olha o Newton Está falando de você Olha o Newton Marcou você E não sei o que Porque ele julga As minhas opiniões Importantes também E isso É um respeito Que obviamente Ele tem Pelo meu trabalho Então eu tenho Que agir Com cordialidade Eu não sou aqui Eu não vou chegar aqui E agir como Um idiota Eu não posso Simplesmente Como muita gente Acha que tem que ser Não é assim Isso não é jornalismo E eu não vou fazer Esse tipo de brincadeira Ou de 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 comportamento Esquizofrênico Doentio Como alguns aí Gostariam E se tivesse oportunidade De faria Eu respeito A São Paulo Digital Por esse ponto Ela é democrática Traz todo mundo E assim Não é porque Eu sempre estou perto De vocês Que pra mim É o canal Que mais representa A torcida São Paulina Porque ela não é Posição Situação Ela deixa os dois lados Aparecerem Ela traz a informação Ela mostra Ela deixa o torcedor Assim Uma coisa raríssima Tem muito canal Que fala E é só É via de mão única É via de mão única É via de mão única Você ouve E o mais absurdo Que eu acho Que muita gente Não faria É você trazer crítico O cara fala pra você Hit Esse programa Tá uma bosta Eu leio Você fala Pra você Não Respeito Vai lá A transmissão Tá uma bosta Legal Que pena que você pegou Vai pra Jovem Pampa Badeirante Ué Você não entendeu O nosso viés Então Eu não vou desenhar Aqui pra você Eu não vou explicar Porque não é Esse é o meu objetivo Mas enfim De qualquer maneira Antes do Denis falar Eu vou revelar Com quem eu conversei ontem É Com o presidente Ex-presidente do São Paulo E que eu tava conversando É É Eu fiquei Eu fiquei muito tocado A realidade é essa Eu fiquei sentido Fiquei tocado Pela forma como ele me recebeu Né Eu tive aí Um Um Uma pessoa que Atuou né Pra entrar em contato Com o ex-presidente E aí Quando ele me atendeu Ele falou Ô Hit Tudo Você pode me ligar À vontade Rapaz Eu admiro o seu trabalho Você é um dos poucos jornalistas Que respeitaram toda a minha situação Sempre me tratou com respeito Sempre foi muito leal Né E é uma das poucas pessoas Um dos poucos jornalistas Que eu Que o senhor pode me ligar À vontade Meu telefone tá aqui Você pode me ligar À vontade E eu fiquei Assim Realmente No início da conversa Assim Ele soltando Esse Esse despojo Né Esse jeito Assim Eu fiquei bastante tocado Eu tô falando Do ex-presidente Carlos Miguel Aydar Tá Algumas pessoas tentaram Descifrar Ele ligou pra você? Não Eu liguei pra ele Eu mandei uma mensagem E perguntei Presidente Posso ligar pro senhor? Né Tinha Uma pessoa tinha entrado Em contato com ele primeiro Dizendo que eu gostaria de falar E de fazer uma entrevista com ele E aí Eu tenho o telefone dele Aí eu fui lá E mandei uma mensagem No whatsapp dele E perguntei Presidente Posso ligar pro senhor? E aí ele falou Sim Aí eu liguei E pumba Ele falou Oi Rich Tudo bem? Poxa Você pode me ligar à vontade Não tem nenhum problema Eu só não vou gostar muito De falar do São Paulo Agora Se você quiser falar de advocacia Do Bolsonaro Não sei o que A gente vai papiar pra caramba Mas Sobre o São Paulo Nesse momento Eu não gostaria de falar E tal Ou seja Mas ele condicionou Ele falou Olha Eu estou aguardando Uma situação jurídica Se concretizar Né Até o Newton do Chapéu Relatou a respeito disso Depois que isso Finalizar Ele vai Atender A vários jornalistas Inclusive a nós Da São Paulo Digital E eu fiquei muito Mas muito tocado Pela forma Educado Como ele me tratou Porque quando ele foi Quando ele saiu Realmente a gente fez As nossas críticas aqui A gente não poupou Mas da maneira mais Clara e objetiva Sem atacar honra Sem nada disso Como muita gente fez Praticamente todos os canais São Paulinos Achincalharam o presidente Carlos Miguel E infelizmente Ele acabou sendo Moído Também Incorreu no erro Claro Errou Mas agora Cabe a justiça Comprovar E ele ser condenado Ou não Tudo isso Depende da nossa justiça A minha opinião É a seguinte Fico surpreso Com esse contato De tudo que você falou Nada Pode assim Substituir A tristeza Que todo mundo Ficou com a situação toda Sem ninguém fazer Um julgamento aqui Porque quem tem que julgar São os órgãos competentes Mas eu acho legal A posição da rádio De dar voz Para um ex-presidente Fala Da posição dele Sobre os fatos Bons ou ruins Independente Se renunciou Ou não Ele deve ter coisas Para falar E assim Eu acho que Se ele citar alguém Como você manter O microfone aberto Democraticamente Para todas as pessoas As pessoas Eu sei que você Comentou em óbito Comigo Que O contato já foi feito Com a assessoria E o Leco Não quis falar isso Não Ainda não me retornaram No domingo Eu vou encontrar novamente O pessoal da comunicação E vou E vou perguntar novamente E aí Vocês vão querer Vão dar Liberar o Leco Para a entrevista Porque eu adoraria Entrevistar o presidente Leco Bom Eu acho bacana E assim Uma posição Como Como São Paulo dos Unidos Prega Que não existe Um líder Eu represento Um apartamento Tem muita gente envolvida Inclusive eu gostaria Até de citar Dois nomes Aleatórios Que estão Que se juntaram Depois com a gente Que vem ajudando De forma anônima E tem agregado muito Porque é aquele negócio Não é frasezinha feita Somos 20 milhões É realmente É o torcedor comum Inclusive quando a gente fala Nós A gente está englobando A organizada também Que antes de você Ser torcedor organizado Depende em qual A agregação você está Você em primeiro lugar É a torcedora de São Paulo Por isso que a gente considera Dentro dos 20 milhões E a gente prega um respeito profundo A todos os homens Inclusive O senhor Carlos Augusto Conhecido como Leco Entendeu? Não tem Quer falar fora da Leco Quer contestar a gestão Mas você começa a perder a razão Quando você consegue Começa a xingar Começa a atacar A honra da pessoa Chamar de velho Até Coloquei hoje de manhã Porque veio Veio um sujeito aqui Na minha postagem Em relação A conversa Que eu tive com um presidente Que eu ia revelar hoje E que eu não queria mesmo Falar isso na rede social E não vou escrever isso Na rede social Porque Assim Eu não gosto Eu estou começando A analisar também Aliás Reforçar um pouco mais Do meu comportamento Na rede social Porque a rede social É uma dicotomia Eu não Eu não Me sinto obrigado A ter que reportar O que eu falo Na rádio No Facebook E no Twitter Porque eu acho Isso Se a pessoa te acompanha E eu sendo Um jornalista Um São Paulino Que cobre o São Paulo Trabalho no São Paulo Trabalho com o São Paulo É obviamente Que a pessoa vai Vai ver o meu trabalho Ela tem que ouvir Ela tem que acompanhar O meu principal canal É a rádio Não é o Twitter Não é o Facebook É claro que elas podem converger Elas vão ajudar Mas eu não posso Ficar replicando O que eu acabo de falar aqui Agora escrever na rede social Eu acho isso Ruim Na minha opinião Eu tenho E tenho pra mim isso Porque o meu principal canal É a rádio Né Onde eu quero agregar As pessoas E as pessoas ouvirem E serem ouvidas É a rádio Né Então eu vejo Muito isso Eu tenho Detecto que eu tenho Muito seguidor No Twitter Que a pessoa não ouve A São Paulo Digital E aí eu escrevo Alguma coisa E parece que aquela É a minha definição E que eu não tenho Alguma coisa antes Ou que eu não tenho Alguma coisa depois Sobre aquele fato E é impressionante A forma agressiva Como as pessoas vêm Né Pra cima e tal E eu escrevi Eu falei As pessoas É A rede social É a oportunidade Das pessoas conhecerem a gente E nós temos duas Duas formas Das pessoas Saberem que nós somos Se nós somos honestos Se nós somos Exatamente Como na vida real Na vida virtual Né É Claros objetivos A mesma pessoa Ou Se nós somos Desequilibrados E usamos as redes sociais Pra expor Ou pra ser uma pessoa Que a gente não consegue ser Na vida real E isso é triste Cara Isso é muito triste Isso é lamentável Né Isso é de dar pena Isso é de falar Meu Deus Que Deus abençoe essa pessoa Essa alma perdida Esse sujeito Que realmente Não entendeu O que ele tá fazendo No mundo Vé Porque A gente tá começando A virar um pouco Pra educação Da pessoa Não tá nem considerando Torcedor Que geralmente Na sua grande maioria É um cara Educado E todo mundo Sabe Se você Se você colocar rótulo Você vai falar Que é um rótulo errado Vai falar Que é um punitiano Vai falar Que é bandido Que é errado Eu conheço Milhões de médicos Padeiro Auxiliar de pedeiro Que é punitiano E são todos Assim da maior honra Inclusive Amigos pessoais Que é aquele negócio Adversário Não é inimigo Da mesma forma A polêmica O cara fala Que é porcada Mas não é São Paulinho Queiro Não quero O cara Associa Com um cara Inteligente E errada De forma Associa Com um cara Na rede social Ser agressivo Me encontrar No Morumbi E querer tirar Uma foto E me abraçar Me cumprimentar Ô Rit Sou eu Desculpa Aquele negócio Mano Então você não é Aquilo Então calma Não precisa ser assim Não precisa se perder Desse jeito Porque as pessoas Se perdem Na rede social Elas se acham Protegidas E eu digo Para vocês Tem lei Também Vai dar Dá problema É terra de ninguém É Então Eu não quero Tomar muito seu tempo Eu estou tomando O meu almoço E depois acho que tem O programa Inclusão Inclusão Eu não quero Tomar o tempo Só para a gente Focar Na parte da manifestação Eu não sei Se chegou alguma dúvida Específica para você Ou se a gente Comenta geral O que você acha? Não, não Eu acho que você tem Que comentar Acho Como é que vai ser isso No domingo Qual que é A perspectiva Em relação A participação Dos torcedores E também Eu tenho informação Que a independente Vai fazer uma manifestação Também Se bobear Até Acatando algumas coisas Que o movimento tem Eu nem posso falar Mas Há um movimento Para isso Que vai Ser concomitante Vai meio que Acompanhar Um pouco Do manifesto Do São Paulinos Unidos Mas Eu queria só Que você falasse Olha A gente Vai lá Vai estar O nosso grupo Quem quiser Se encontra lá Nós vamos chegar cedo Obviamente Porque tem que cobrir o jogo Então nós vamos chegar A Tati A nossa Tatiana E Pereira Também Vai acompanhar Também Essa parte Do lado de fora E obviamente A gente vai acompanhar Tudo que acontecer Também Na repercussão Dentro do estádio Também Bom Romar Você começou falando Sobre a Torcida Independente A gente tem Profundo respeito Por eles Eu converso Por WhatsApp Com o presidente Da torcida Que é o Henrique Que conhece Como o Baby E a gente Mostrou a posição E não é a posição Só minha É a posição De todo mundo Que está envolvido E a gente Respeita A entrada deles No estádio E a gente Só quer Argonia E respeito Mútuo Assim Tá ali É torcedor Todo mundo igual No final das contas Que é torcedor Organizado E eu já fui torcedor Organizado E não estou De agora não Está lá no manifesto Na minha carteirinha De 1993 Entendeu? São 26 anos atrás Entendeu? Eu participei E assim Só que eu sou um Caricinho de paz E eu Eu desvico lei Da torcida De um dia Que estava João São Paulo E Palmeiras E foi uma Quebra-pau E eu falei Não Não é Não é Comigo briga Entendeu? Aquele negócio Está ali no meio Da briga E esse foi um motivo Que até por vida Do meu pai Ele falou Óbvio Sai esse negócio E eu acabei saindo Mas eu respeito A torcida Eu acho que São fundamentais E assim Dentro de um De um mundo Cheio 60% As pessoas Acho que nunca Perceberam A torcida organizada Ela representa Só 13% Só que assim A festa Que eles fazem Parece que é Muito maior do que isso Eles são muito importantes Eu respeito muito Eles puxarem os gritos Puxarem a festa A torcida É fundamental Por isso que a gente Fez o vídeo Para eles Eu fiz direto Inclusive para o Henrique Falando Óbvio Tipa com a gente Parcial A gente respeita A posição de vocês Não houve uma resposta Oficial Mas assim Em primeiro lugar Esse Entre aspas Hashtag Morumbi Zero É só 10% Do que o manifesto Pede Falando em Domingo A gente pensa o seguinte O jogo é lá Contra o Morumbi Ou contra o Red Bull Às 5 horas da tarde O que o manifesto Pede É o seguinte Que os torcedores Cheguem Por volta De meio dia E 30 Sem falta Desse horário Porque A gente não sabe Se vai ter 100 200 1000 40 mil A gente não sabe Porque Se você for olhar Só o Twitter Se você for pensar Que Twitter É uma das redes sociais Que as pessoas Mais têm dificuldade De entender Você não pode Tomar por régua Tudo ali Tem vários contatos De pessoas Falando que está rodando Muito em Facebook Eu não gosto de Facebook Mas está rodando Muito em Facebook São Paulo e Unidos E muito em grupos Do WhatsApp Então não dá Para quantificar A coisa é muito grande Então Em termos de cronograma Meio dia E 30 No No Morumbi As pessoas Devem se Distribuir Desde lá Do portão 6 Onde que o independente Entra Até o portão 15 Que é a outra ponta Não dá Para Quem conhece o Morumbi Sabe que não dá Para dar a volta Completa nele Porque tem o bairro De atrás Tem toda a parte social Então essa parte A gente atinge Todo o Morumbi Qual o objetivo disso? Está meio dia e 30 Para exatamente A mobilização toda Conseguir se concentrar ali E a exatamente Uma hora da tarde Em ponto Todo mundo Dar as mãos E fazer um abraço Simbólico Na nossa casa E daí Nesse abraço simbólico Quando estabilizar Toda a corrente A gente vai pontuar Exatamente A 1 hora e 5 minutos Para fazer Uma contagem regressiva Contando 10, 9, 8 Quando chegar 1 Cantar o hino Do São Paulo inteiro No começo Quem não souber Não vai passar vergonha Já está tentando De dar uma ensaiada Vai cantar o hino E tem parte ali Que te ama Eternamente Não é eternamente Que te ama Eternamente Pelo amor de Deus Tem ajuda aí A 1 da tarde Cantar o hino E acabou o hino Dispersão Ah, só uma coisa Como não tem uma pessoa Que vai ficar com o megafone Falando É importante as pessoas Saberem disso E quem tiver Sei lá Anota na mão Com papel Caneta Leva um papel de pão Anotado Meio de 30 Está lá 1 da tarde Das mãos 1 e 5 Contagem regressiva Vai cantar o hino Antes Contagem regressiva Para todo mundo Tentar cantar junto Não ficar aquela coisa Frequente 1 e 5 Contagem regressiva Acabou os 10 Começa a cantar Acabou o hino Aí Por volta de Sei lá 1 e 7 Vai acabar isso daí Dispersa Oh, mas estou chegando muito cedo O jogo é só 5 Mas é necessário Porque o ônibus Geralmente Vai chegar por volta De umas 2 e meia 3 horas Sei lá É isso É Mais ou menos Não é a programação certa Mas é mais ou menos isso Então A gente está prevendo isso Para dar tempo Para o pessoal chegar É legal Assim Eu acho que Essa atitude É uma forma de carinho De mostrar Que nós estamos Não é assim Eu ouço muita gente Falando besteira Falando Está largando o time Está prejudicando Financeiramente Não Você não entendeu nada Se você está pensando assim Você não entendeu nada É gente que escolhe título Está mostrando O nosso carinho Pela nossa casa Em primeiro lugar O canto do nosso hino É a maior expressão De amor Que a gente tem Por esse clube É só ler a letra Que está ali E depois Uma coisa que eu já vou antecipar Para vocês aqui No manifesto A gente fala sobre o Guinness Acho que isso Eu nem comentei com você A gerente do Guinness Que representa o Brasil Que é a Carolina Ela mandou um e-mail Falando assim Que eles têm Eu vou até O movimento Ele não tem pano preto Nada Eu vou colocar o e-mail Para vocês verem Que eles acham Que está muito em cima De mandar um É extremamente complexo O negócio do Guinness Eles mandarem o juiz Vindo da Flórida E não sei o que Daí eles fizeram Uma proposta Vamos colocar em outro Era nesse E para nós Sinceramente Guinness é É peanuts A gente não está ligando Para isso A gente não está ligando Isso era só um motivo Para ter eles juntos Para registrar O que eles entenderam Como a maior Só não diz que é cereja do bolo Por favor Oi? Só não diz que é cereja do bolo Ah, não, não é Não é Putz O suposto recorde Que seria quebrado É a maior torcida Apoiando Por isso que ninguém está largando A maior torcida Apoiando uma equipe De futebol Do lado de fora do estádio Esse seria o recorde Que seria registrado lá Ah, é um recorde negativo Para o São Paulo Veja como você quiser Eu entendo a palavra Apoiando Como olha como Essa torcida é unida Eles apoiam Até na dificuldade Mas só que muita gente Distorce E acha que está Do lado de fora É não querer o bem do clube Bom, assim A gente respeita Todas as opiniões Dentro do manifesto Mas voltando O Guinness Ele propôs Que fosse feito Outra data As pessoas Vão discutir ainda Dentro do grupo Para ver se vale a pena Ter uma ou outra Ou não Não está descartado nada Entendeu? Nada é decidido Por uma pessoa Porque o grupo Não tem líderes Daí o que acontece Acabou o hino Vai ter uma dispersão Não necessariamente Todo mundo Vai ter que se concentrar Só tem que ficar esperto Na hora que tiver previsto Para o hino chegar Que um vai começar A falar com o outro Aquele tradicional Corredor que se faz Para receber o clube Aquela festa maravilhosa Que nenhuma torcida Grande faz Igual Os São Paulinos fazem É, estão imitando Estão tentando imitar É, com fogos Bandeira A fumaça Pô, aquilo mexe demais Com torcedores E todos eles falam isso Só que dessa vez A gente propõe Fazer o mesmo corredor Só que de braços cruzados Olhando fixamente Para dentro da janela Do ônibus Muito sério Em silêncio Um silêncio fúnebre Para mostrar para eles Ó, nós estamos aqui Não abandonamos E queremos mudança A torcida nunca abandona Isso que tem que deixar bem claro E a torcida nunca abandona Ela está ali Do lado de fora Uma forma de manifestação Mas ela nunca abandonou E nunca vai abandonar Então quem que entendeu Errado isso É, não sei se Não é errado Né, Rit? Você quer comentar alguma coisa Até agora? Não, não Perfeito Eu acho só que Tem muita gente Com uma má vontade Do tamanho do mundo É, mas tudo bem Faz parte Eu acho que não é má vontade Eu acho que é Interpretação de texto Nossa Infelizmente Eu vi uma coisa Aquele manifesto Não foi escrito Em 30 segundos Eu assino Mas aquele manifesto Tem Falando em sentido figurativo Tem 20 milhões de mãos Ditando aquele texto E muita ideia ali Tem coisa que Eu nem concordo Para falar a verdade Em 100% Mas está ali Por quê? Porque aquilo lá Não representa a voz De um cara que assinou Que por acaso É o que está falando Nesse momento Por que um cara Assinou? Porque a gente Respeita a lei Que diz Toda manifestação Ela é permitida Desde que não seja Feita de forma anônima Ou seja Nós estamos seguindo Estritamente O que diz a lei Então eu tive que Botar a cara Tapa E fui lá Assinei Representando Um grupo Mas de forma alguma Isso daí é repetido E falado mil vezes Que o artigo 5º Lá é 4º Da Constituição Federal É nível de manifestação E a lei 5.250 De 9 de fevereiro de 67 No artigo 1º Diz Abre aspas É livre a manifestação Do pensamento E a procura O recebimento E a difusão De informações Ou ideias Por qualquer meio E sem dependência De censura Isso é muito importante Pelo que estão falando De violência Está lá na lei Respondendo cada um Nos termos da lei Pelos abusos Que cometer Então Esse negócio De estar falando Ah vai lá Gente Tem policiais Militares E civis Apaisanos Que são torcedores comuns Que a gente encontra Aqui na bancada Que não querem Colocação Não é por causa Da corporação Que trabalham Mas falaram assim Estaremos juntos E qualquer coisa Que estiver lá Vai ter voz de prisão Do lado O policial pode estar Do seu lado Ele pode dar voz de prisão Na hora Porque ele tem contato Direto com o pessoal Da PM Então Cuidado O negócio é pacífico E está seguindo Essa lei O artigo 5º Quarto da Constituição Fala assim É livre a manifestação De pensamento Sendo vedado Ou anonimado Ou seja Nada em máscara É de gesso Porque você pode ser preso Cara é limpa Cara é limpa Ali ó Rapaz Entrou um Entrou um áudio Que que é isso aqui Que que é isso De onde estão surgindo Esses áudios Aqui No meio da entrevista Do Newton Também entrou Eu hein Ali Inígenas invadindo O estúdio Aqui mano Isso é louco Então Então resumindo Você está me ouvindo bem Sim 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 Está ok Então resumindo A parte assim O Incomodou muitos diretores E conselheiros Que são contra Que mandam Um recadinho Por DM Por WhatsApp Quer forçar Porque O protesto Ele está sendo Pela primeira vez Não desmerecendo os outros Mas de primeira vez Um protesto Inteligente Organizado E seguindo estritamente As leis Daí que acontece Os caras ficaram putos Falaram Pô não tem como fazer nada Os caras estão seguindo a lei Estão respeitando tudo Estão falando para a polícia Hoje vai estar indo Um e-mail Oficialmente Do manifesto Para a presidência De São Paulo Avisando Ou seja Não tem quando preto Vai ser tudo Bem registrado ali Entendeu? Eu não sei se você Alguém comentou Alguma coisa Para você Sobre o resto Das reivindicações Não, eu li Eu sei Mas você recebeu Alguma pergunta Não, não, não Em princípio não Eu queria esclarecer Mas como a gente Está em cima do horário Que a gente vai ter que lidar A gente pode A gente pode Entender uns 5 minutos Pode falar Na verdade Eu tenho aqui Até informação A respeito aí Do treinamento Agora há pouco O Hudson Parece que bateu A cabeça lá E teve concussão E não deve jogar No domínio Contra o Red Bull Essa é a informação Que saiu agora Há pouquinho Acompanhando aqui Ai cara O que a minha fase É Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu devia ter colocado No manifesto Para todo mundo Levar um pouquinho De saúde É verdade Putz gringo Tem gente que ainda fala Assim Vocês não estão Apoiando Financeiramente Para a gente Pelo amor de Deus 3 milhões Assim Não é o nome Foi um caso Mas um gerente executivo Que dá 3 milhões Para um jogador E depois mais 3 milhões Por 40% Olha a performance É ruim Dominar um jogador só Mas pelo amor de Deus O manifesto está sendo bem claro Ninguém está falando Pessoalmente Uma pessoa Eu não gosto de você Porque você é chato Bobo e feio Não é assim Entendeu? O negócio é tudo fundamentado Foi estudado Tem gente pesada Do futebol em volta E quando eu digo Gente pesada do futebol Deixar bem claro Não tem clube político Não defende Conselheiro A Ou B Ah mas você citou O Kalef E o Itajiba Esses caras Eles estão ligando Lá dentro Não se manifestaram Faz tempo Nenhum dos dois Eu conheço o Kalef E respeito Nossa Eu respeito ele como Um dos São Paulinos Mais puro sangue Que ele tem dentro do São Paulo Mas o Itajiba Por exemplo Ele é citado lá Eu nunca conversei Com ele pessoalmente Eu vi assim Ele passando Em estádio Mas eu nunca conversei Com o cara Apertei o outro cara Sei quem é Mas sabe Para você ver Que está lá No manifesto É citado só como Modelos de conselheiros Que não são Rabo preso Entendeu? O Kalef Eu já conversei com ele Está em viagem E também Depois o carnaval Vai dar entrevista Para nós aqui Segunda-feira Segunda-feira A gente vai fazer Um TN especial À noite Com Luiz Cunha Que foi diretor De futebol E ele vai falar Também aqui Aliás Um gentleman Um cara muito educado E nós conversamos ontem E ele topou falar Vai falar Vai dar entrevista Especial Na segunda-feira Às 21 horas Então tem bastante coisa Para rolar Nessas semanas Luiz Cunha É um grande São Paulino Eu considero ele Também Com o mundo São Paulino Puro sangue Eu vou querer Que você faça A pergunta Para ver se ele consegue Eu não estou falando Agora como O movimento São Paulino Os Unidos São um dos movimentos Pertenentes ao movimento Eu queria fazer Uma pergunta Como o Denis Pergunta para ele Se é verdade Aquilo Que além de ele Não receber Nenhum salário No São Paulo Ele ainda se negava Até receber Reembolso de táxi E parece que Ele foi 3 meses 4 meses Como diretor Porque ele não Compactuava com o Leco Gustavo E outras pessoas Que estavam Querendo fazer coisas Que Bom, enfim Ele vai explicar melhor E ele chegou ao cúmulo De comprar um apartamento Perto do CT Só para se dedicar 5% Largar todas as empresas dele Depois você Vê se isso é verdade Porque É um dos diretores Assim Que pouca gente sabe Ele ganhou o primeiro título Da Libertadores Da base O primeiro título Luiz Cunha Existe, né? É, Luiz Cunha Não, não, não O que a gente falou Do Calef Aí você pulou Eu entendi Que era Tudo bem É, Luiz Cunha Depois você pergunta Para o Luiz Cunha Tudo isso é verdade É uma pergunta O pessoal dele Que está fazendo Como evento Porque é um diretor Que na conversa Que a gente teve Ele não é meu amigo Pessoal Foi uma conversa De São Paulino Eventual Que estava no mesmo ambiente E ele comentou Mostrar a real verdadeira No manifesto A gente deixa bem claro O terror do Morumbi É eterno Cara Eu fui a lágrimas Várias vezes No estádio Sabe Eu fiquei assim Quase tinha um treco Aqui Aquela falta No mundial Ele correndo Com aquela cara Sabe Uma coisa Eu vou revelar Ele correndo Com aquela cara Para abraçar o TV Cara Eu fiquei naquela Está impedido Não deu certo O juiz validou Até ele correr Porque ele correu Sério Ele correu rindo Eu falei Cacete Não foi O coração parou Assim Sabe E o Tele E o Tele E o Tele Sob efeitos De calmante Nossa cara Foi Aquilo ali Então a gente Não pode confundir Essa eu vou tirar Do Kalef Essa eu vou tirar Do Kalef Essa história Eu vou tirar Do Kalef Então Eu não posso Eu não posso Eu não né Nós não temos O direito De culpar Nós temos o direito De separar O terror do Monubi Com o funcionário Diretor executivo Raio Oliveira Sabe Tem que ficar bem Separado isso A péssima gestão Que ele tem Sendo feita até agora Não apaga O que ele fez Com o atleta É questão de inteligência Não deveria De fato Não deveria Bom O Denis Então bora Até domingo Porque hoje É o último TN da semana E só voltamos Na segunda Para repercutir Tudo o que aconteceu Das manifestações Do jogo E já preparar Para uma nova semana Aí Denis Até domingo No Moro Bito Eu só queria falar O seguinte O manifesto 10% dele É o que vai acontecer Domingo Olha só Estou falando 10% É o que vai acontecer Domingo Nós não tivemos Uma posição oficial Do São Paulo Sobre as reivindicações O manifesto Ele tem a ferramenta Que é se mostrar Lá no domingo Mas o que mais importante Do manifesto E que ninguém deve esquecer São vários pontos Gerente executivo O coordenador do futebol A psicóloga O treinador de goleiro A revisão da fisiologia A análise de desempenho Terrível E a gente Tem todas essas formas Tudo que está escrito Lá no manifesto Tem várias coisas Que a gente já começou A perceber Ninguém mudou Do LinkedIn Ninguém teve a coragem Que a gente colocou Esse propósito Quero ver Como que era o LinkedIn Não teve coragem Mas a gente Tem print Do que era o LinkedIn Antes E depois como ficou Então não tem essa de Então a gente tem print A gente está esperto Então tem coisas ali Que a gente Outra coisa Por que que os meios De comunicação Não só São Paulo Digital E outros Sofrem censura Então a gente Quer uma posição também Da assessoria Que a gente considera A assessoria competente Mas por que isso E uma coisa Que está lá também Todo mundo fala De voz da torcida Nós pedimos Um representante Da torcida O oficial Está explicado No manifesto também Entendeu Para as pessoas Deixarem bem clara O que que é Outra coisa Explicação sobre A figura Do diretor adjunto Onde está isso No estatuto As faixas na camisa A gente quer uma posição Da vida Não quer colocar Dá uma justificativa Aplausível para isso Entendeu Então assim Não vou tomar mais Seu tempo Mas leiam O manifesto De forma crítica Se você tem dificuldade De interpretar o texto Lê inteiro Lê uma parte Lê aquela Anota no papel Ninguém está pedindo Para você Concordar com nada Mas Está ruim aquilo Três mulheres Melhor Aquela não é Verdade Suprema Três mulheres Melhor São polisunidos Não é Eu, tu, eles São todos nós Vamos levar Entendeu Propõe ele E a minha parte é essa Queria mandar um abraço Para vocês aí todos Domingo Meio de 30 Estamos lá Nos vemos lá Boa É isso nação Vamos terminar o nosso Tricolor em Notícias de hoje Com a entrevista aí Com o nosso O Newton do Chapéu Newton Ferreira Conselheiro de São Paulo Oposição de São Paulo E o nosso Dênis Marinho Falando da manifestação No domingo As informações Vou pedir agora Para o nosso Paulo Meier Queridaço Vai repercutir No começo do Inclusão Tricolor As informações Do nosso São Paulo Que treinou hoje Se prepara para pegar O Red Bull No domingo No Morumbi E aí O nosso Paulo Vai comentar isso aí também Beleza? Muito obrigado a todos Fiquem bem Bom almoço Valeu Dênis E fiquem aí Na sequência Com o Inclusão Tricolor Paulo Meier E Wilson Andrade Nas ondas Da São Paulo Digital Valeu nação Um abraço Para os mané Beijoca nas manhã Valeu Tchau tchau Valeu deles Olha lá meu áudio Acontecendo aqui Doideira velho O que está acontecendo aqui Bora lá Você ouve Áudio São Paulo Digital Pela internet Em qualquer lugar Do planeta SPFcDigital .com.br Ai Da ação Tricolor Tricolor .com.br 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 .com.br